As imagens são fortes. Os veículos bateram de frente e com a força do impacto, um dos caminhões ficou com a cabine completamente destruída. Esse acidente foi na BR-158, próximo à estância, em uma curva antes de chegar ao trevo que dá acesso à Perolândia, cidade vizinha a Jatai. Outros motoristas que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros para prestar socorro às vítimas. Uma delas estava carregada de soja, essa soja foi derramada na pista, havia duas vítimas, uma das vítimas estava gravemente ferida, estava ao solo, sobre a soja que estava derramada na pista e a nossa equipe de resgate atendeu prontamente. Essa vítima mais grave é um homem de 38 anos que foi identificado como Juliano Luiz. Ele é natural do município de Chapada, no Rio Grande do Sul. Os bombeiros constataram que ele teve várias lesões pelo corpo e no momento que ele recebia os primeiros socorros, não soube informar se havia descido do caminhão por conta própria ou se havia sido arremessado devido ao impacto da batida. Depois de receber os primeiros atendimentos médicos da equipe do corpo de bombeiros, o homem foi trazido aqui para o hospital das clínicas, onde ele passou por uma avaliação com um médico. Já a outra vítima, que também é um homem, mas não teve a identidade revelada, teve apenas ferimentos leves. O motorista da outra carreta foi atendido no local e recusou atendimento. E conforme testemunhas, o acidente ocorreu quando um dos motoristas, ao desviar de um trator que estava no acostamento, acabou colidindo frontalmente com a outra carreta que vinha no sentido contrário. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito e ajudou na remoção dos veículos e da carga de soja que foi derramada sobre a pista. Agora, somente a perícia poderá apontar quem foi o culpado deste acidente.